Ética e o combate à corrupção são temas que estão sendo discutidos em um encontro realizado por servidores públicos do Estado. O objetivo é evitar que práticas ilícitas ocasionem danos ao bem público. Diante de tantos escândalos de corrupção, a medida encontrada é coibir a prática junto aos servidores. Visa discutir a questão ética, a conduta ética na administração pública e toda a questão do comportamento ético do servidor público na administração pública, com vistas a uma mudança de comportamento visando sempre o bem comum. A gente faz as orientações, os aconselhamentos da ética, do funcionalismo público no tratamento com as pessoas e com o bem público. A Controladoria Geral do Estado apontou que entre 2010 a 2014 foram desviados mais de um bilhão de reais dos cofres públicos. A falta desse recurso afetou diretamente a sociedade. Por isso, o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção tem a função de investigar as denúncias de fraudes. Atualmente, as informações sobre corrupção, elas vêm tanto da sociedade, tanto dos servidores, quanto dos próprios servidores que estão dentro da máquina pública. Qualquer cidadão pode denunciar casos de corrupção na administração pública e de forma anônima. A Secretaria de Segurança Pública do Estado criou o site Denúncia Agora, onde basta acessar e preencher o formulário. Lá nós temos a forma como tratamos as denúncias das comissões de ética ou do próprio conselho. São tratamentos sigilosos em respeito à honra, à integridade, à dignidade da pessoa humana. Então, os processos são sigilosos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto